Alô meu Brasil Baradinho, aqui quem fala é Sérgio Zé Pipipipocos dos Cartões com mais um vídeo Hoje, estou mais alegre do que o pito no ovo, o Brasil ganhou Eu estou comendo o Brasil, agora você sabe, quando eu boto o chapéu Porque vem bomba viu, vem bomba e a bomba é da Pôr Seguro O cartão da lata, rapaz que cartão fraco né rapaz Pessoa da Pôr Seguro, você não tem vergonha disso não é rapaz Quem está falando é eu, Sérgio Zé Você não tem respeito com os seus 500 não é Eu sei que eu creio de vocês, mas vocês rapaz Como é que vocês baixam o limite do povo ai, tudo com o nome certinho em dia Ai na depressa, sempre teve Risco de crédito, mas não está em dia Baixou da mulher Não deve um cartão ninguém, foi a prova de cinco cartão Cinco, carifou, atacadão, só de maco e bocado Aí vocês veem uma bomba dessa Esse cartão da lata Esse é a lata B viu Pensa num cartão fraco Vocês aprovaram ai, as pessoas Sem ter perfil de crédito Limite de vinte, trinta, quarta, cinquenta mil As pessoas não pagaram Ai quer descontaneu na mulher Cissumão, Bruno Henrique As pessoas que pagam Uma vergonha Para pôr de seguro É, uma vergonha Um banco lixo, 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 lixo Que diga de passagem Que há um ano atrás Era o melhor, era a melhor Fitec que nascia entre seguro E negócio de seguro ai Né Aí começou com cartão Aprovando esse aqui ó Inclusive esse aqui ó Não vale a pena Nem tá mais aqui Fazendo propaganda mais disso aqui mais Eu tenho essa bomba aqui Que é em vinte Não passa mais um centavo do limite Eu não Eu vou deixar porque sei baixar o meu limite Também eu corto ele aqui ao vivo É Deixa aqui Agora a propaganda não faço mais não Vou atrás da lei O meu tá normal ainda Mas se reduzir Que eu acho que vai reduzir Não vai escapar ninguém Cissumão Tem seguro com eles Baixou o limite deles Fez reclamação Não reclame aqui Ó o que eles disseram Vamos tá ao vivo Que quem sabe foi assim ó Quem tem escrito Topado e aprovado é aqui Cadê Cissumão Alô Bruno Henrique Baixou os dois cartão logo Aqui ó Na tela Quem sabe Pessoal Vamos fazer assim na tela aí ó Cissumão É Reclamou Porque ele era três mil e cem Baixou pra Mil e duzentos Aí Veja só Aí eles disseram E atenção reclamação É sei o que É sei o que Após seguro informa De acordo com As condições gerais O produto sempre Respeitando As normas legais Vigente Realiza Periodamente Revisão De carteira De adequação Dos limites De cartões E sua política De crédito Que pode gerar aumento Ou redução Desse valor Após avaliação Informa Que não Que não será Possível Lá Diz que não podia Aqui ó Baixou da minha esposa Esse aqui De mil e seiscentos De mil e seiscentos Para oitocentos Né Baixou do meu amigo Deixa eu ver Francisco Francisco Baixou também Francisco né Baixou também Francisco Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Baixou de Bruno Henrique Limite também Aqui ó Longos dois O gol do internacional Cartão por seguro Vocês aprova cartão Para as pessoas Que não paga Com limite alto E os que pagam Vocês aprova com limite baixo E ainda Reduz Uma falta de respeito Uma falta de consideração Com seus clientes Com seus clientes O crédito de vocês Dê a quem quer Agora só aqui comigo Ninguém faz de palhaço não Viu Faz não Porque aqui eu já cortei um Já cortei o outro E agora eu vou cortar isso Quer saber de marca não É Aqui ó Vou cortar isso aqui Novecentos Oitocentos Não vou usar mais não Não vou usar Esse lixo de cartão mais não Viu Não vou usar mais de jeito nenhum O da mulher Reduziu o SX Não sei se eu cortei Não cortei Dois Dois duzentos Passou pra Novecentos Usei mais não Não usei Botei lá como Peguei fogo Pra não pagar nem dado E pronto Deixei lá Esse aqui Vou fazer do mesmo jeito Vou cortar e vou cancelar o cartão Vou pagar a fatura e vou cancelar o cartão Não quero não Eu Eu não gosto de cancelar o cartão não Mas cartão Cartão fraco Mais fraco Cartão da lata Depois que sai esse cartão Pessoal Rapaz Pra ter esse cartão aqui De primeiro Era um trabalho Você nem imagina Pra ter esse aqui Tanto o Internacional Como o Gold As quatro variantes Era muito difícil esse cartão Ai a vaca caiu Depois que saiu esse da lata Esse cartão aqui Aumentava o limite direto Tinha limite extra Quer apagar o mundo sem poder Ai o que dá é isso Aliás pode né Não sei o que está acontecendo Eu sei que o negócio está preto Aí na Porto Seguro E está fazendo vergonha A gente que é bom pagador Quem não paga Quer descontar em quem paga Isso é a minha visão né Eu sei que cada um Tem a sua visão aí E aqui eu faço assim Olha Vou cortar ao vivo Olha Vou cortar isso aqui Cartão fraco Cartão de piaba Olha Essa aqui é a homenagem A minha esposa A homenagem a Cícero Romão A Bruna Henrique A Fabrício A Zé Huberto O pessoal do grupo ai Tome Tome Cartão da lata Mais um Agora a mulher fica mansa Porque ela O cartãozinho A mulher depois fica brava com eu Para Porque eu faço na limpa Ela fica brava Mais um Mais um Mais um Meu amigo Cícero Tome Tome Cartão da lata Tome Tome Hum Hum Eu não quero nem vê-lo Mas olha Eu vou cancelar o cartão Eu vou cancelar o cartão Eu não quero mais não De jeito nenhum Meu é Quem diria hein pessoal Que a Porto Seguro ia chegar Uma situação dessa Um dia um dia O BTG eu já sei que é fraco mesmo É o BTG Não sei se tem bem Que agora esse aqui não Esse aqui é um dos melhores cartões do Brasil A Porto Seguro ta se queimando ai Esse pessoal aqui foi aprovado com cinquenta mil Ta reduzindo pra vinte Pra doze Pra nove Pra oito Vai-te embora carniça Mais fraco que é caro de piaba Cartão da Porto Seguro da lata Esse cartão da lata Veio pra acabar com esse aqui viu Veio pra acabar com esse aqui Porque depois que esse cartão da lata saiu Acabou-se Acabou-se os aumentos do limite de emergencial Rapaz é uma vergonha É um limite de mil oitocentos Baixar pra oitocentos Conto da minha esposa Baixou de Bruno Henrique os dois Ele reclamou lá Só foi implorar Ele disse Não Só pode dar cinquenta por cento Olha ai que eu vou fazer Eu vou usar a estratégia Eu pedi ali mil 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 e Mil e seiscentos né Baixou o pau de cento Não vou usar mais não Talvez sabe o que eu vou fazer Eu vou resgatar o disjunto ali Vou resgatar Esse aqui Olha o que eu vou resgatar Mil e trezentos e cinquenta Vou começar a usar Nubank Mais fraco que cara de piaba Não baixa limite Vai estar com sete e meio que sem usar Baixa limitão viu Não reduzo de jeito nenhum esse cartão aqui Então pessoal Quando a gente fala em cartão fraco de loja A noidia é uma bomba É uma bomba Mas agora vai Já vai entrar no lugar desse ai ó O Nubank Vou usar ele Eu falei tanto mal desse cartão Mas pelo menos não faz essa vergonha que esse Faz Esse aqui ó Não faz né Pode até fazer Mais vergonha pra fazer É melhor ficar assim mesmo Estacionado no canto dele Porque nem mexe com ninguém Porque aí pessoal Imagina você Fazer um cartão desse Um trabalho que dá pra fazer Desse cartão de apoio seguro É um site bugado Muito ruim Você faz um cartão Quando é com uma fatura paga Vocês vão e reduz o limite do povo Não é só da mulher não É todo mundo agora baixando limite ai Quase todo mundo Eu to escapando Mas eu to só esperando O sms no peito Nenão acelmo de Alagoa O estourado Alô seu geral do lado de serrana E a esposa jo Né Olha Eu falei muito bem desse cartão de apoio seguro ai Já há vários dias Mas agora chegou um ponto que pela fé Muita gente ai foi Elogiando de petrolina Muita gente ai Foi aprovado em 20, 30, 40 mil Pegou e não usou Gastou e não pagou Ai eles querem tirar nas minhas costas Nas costas de quem ta pagando É bonito pra você né Pessoal da apoio seguro Que vergonha Cancelado Não usasse Não usasse Fias que nem eu assim É cortasse É porque a pessoa precisa Eu faço isso também Porque eu tenho vários cartão E essa bomba não vai fazer falta eu né Inclusive até ressuscitei agora aqui o Lubank Né Esse aqui ó É 1.300 Tá até bloqueado Tá bloqueado Eu vou desbloquear E vou começar a usar de novo Pra Repor isso ai Que é Vai ficar de piaba O cartão da Porto Seguro Que agora ficou Com meu nome agora Que se arrumou botou Rapai Pensa num lixo de cartão O nome dele agora é Olha Baixou outro aqui ó Meu amigo é Danilo Baixou de Vixe rapai De mil pra cinquenta foi Deixa eu ver aqui E tamo chegando no e-mail Pronto É Porto e Seguro É o nome agora da Porto Seguro Bank Porto e Seguro Bank Porque é um cartão inseguro É um cartão que não passa confiança pra você É um cartão que você pode ter hoje e amanhã Não pode ter Eu tenho cinquenta e seisk E você que ta me ouvindo dentro da porta ai Qualquer pessoa que tiver me ouvindo Pode cancelar o meu viu Pode cancelar que eu corto aqui ao vivo também É E se quiser E se quiser qualquer coisa eu to aqui A disposição É não tem medo de nada não viu É meu filho Não tem medo de nada Tanto tem medo dos poderes de deuses Mas o resto Pode botar pra cima É bote pra cima Agora esse cartão aqui Se quiser cancelar pode cancelar Viu Meu nome é Seu José Olha lá Aqui pesquisa em concerto também Eu não to nem ainda meu filho Agora o que é bom é bom O que é ruim é ruim Porto em Seguro O nome agora vai assim viu Porto em Seguro Porque você Seguro não tem nada Você que tiver seguro ai Cancela o seguro também Queira quem quer a gente É é é Você que tem um cartão ai que o limite reduziu Cancela o seguro também Cancela o seguro E cancela o cartão e cancela a conta e corta E passa a faca nele É meu filho Comigo não tem rabo preço com banco nenhum não Nenhum 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 banco ai me dá nada pra fazer vídeo aqui não Faço um vídeo da minha espontânea vontade E falo o que o meu inscrito acha Eu falo Pela voz do meu inscrito Eu falo iguais do povo Sem vinheta Sem rolação Botando pra atorar É o nosso destino mais pipocado do Brasil E quem não aguenta a corra Parca pra cima Porque atrás vem gente que quer pegar a gente E é pessoal Vou terminar aqui Com indignação Desse cartão Da porto inseguro Mais fraco que cara de piaba Que pena a porto inseguro Não Porto inseguro Que vocês eram cartão tão bom Botava fé Aumentava o limite Depois que saiu esse cartão da laca F1 Mais fraco que cara de piaba Porto inseguro Acabou os outros cartão Acabou-se Acabou-se Vocês aprovaram as pessoas que não pagam E quem paga tá pagando por eles Não pode Isso tá errado Ah Julian Como é que eu pago em dinheiro Em meu cartão Todo dia no meio certinho Eu vou pagar pro quem não tá pagando Não Quem não paga Você tem que reduzir o deles Eu tô pagando em dinheiro, mas não tem nada a ver Olha meu SCR Olha da mulher, você tem nenhuma fatura atrasada Olha de Brunner Não, pelos outros não falam, eu falo só pra mim e pra minha esposa Eu não posso falar pelos outros porque eu não sei Vídeo de ninguém, né Mas, pelas pessoas que eu conheço Eu sei que vocês foram uma Covardia, não só essas pessoas Mas milhares de pessoas aí Tendo seus cartões reduzidos BTG também, uma vergonha Pro BTG CCB que também, fecha as portas logo Fecha as portas que é melhor Melhor do que quem tá passando vergonha BTG, CCB Banco Original Se quiserem, podem fechar as portas Porque o pessoal não tem Mais confiança de saber com você Mas não Quarto banco acabou, você é Porto Seguro BTG Banco Original CCB Banco It, pode baixar também Malmissílio Seguro lá Pode baixar também Banco Itaú Santander Mas vocês aí não tem Criabilidade nenhuma E outra Vocês baixam o limite Depois volta atrás E agora nem isso tá mais Nem isso tá mais Infelizmente Vou terminar por aqui Cortei mais um Não quero nem ver Vou cancelar o cartão Cancelar no site E pronto Oitocentos Conto Eu não vou usar isso mais Da mulher já reduziu O Santander E agora é o Aposto Seguro Que também De 1600 Pra 800 Aliás Baixou a metade Né Eu ia pagar A segunda Fatura A segunda Né Valeu meu patrão Plunderrique Valeu os membros Obrigado Desculpa aí Pela Expressão Mas É porque Pessoal Dá vontade É porque Se eu pudesse falar Aqui Eu falava Botava Pra arrebentar É porque Eu não posso falar Muitos não Youtube derruba Meu vídeo aí Aí manteiga derrete É pior ainda Né Mas derrubar também Não tô nem aí Eu não dependo Eu tô pra viver É eu vivo aqui Fazendo um vídeo Aliás Cartão tá Bico seco mesmo O que quiser Dá pra derrubar também Não tem como Eu aqui Tô só Tenho que comer Tenho que vestir Não tenho que reclamar Tenho que dar Graças a Deus Por tá com a minha saúde E tá tudo bem Na minha família Só isso Só respirar E se é que Deus me dá E tá maravilha Tenho que comer Tenho que vestir E Deus dá minha saúde Vocês também estão me ouvindo aí É Para de memorar De reclamar Vamos trabalhar Se é certo Porque Deus tá no controle Obrigado Brasil